E aí, gente! Hoje vamos ver anúncios um tanto estranhos, mas ao mesmo tempo fodas. Tipo, esse aqui que tá bem parecido com a minha vida ultimamente, e eu acho que também tá parecido com a vida de muitos brasileiros por aí. Porque é aquela coisa, né? Brasileiro só se fode. Queijo fudido da sadia por R$4,89. É, é o que tem pra hoje, né? Um queijo fudido da sadia pra sua vida ficar mais merda ainda. Mas se sua vida tá uma completa bosta ou não, pra você não ficar tão desanimado, receba a benção do Tony Stark, crente, antes de tudo. Porque ele tem uma mensagem importante de Deus pra você. Você é o espelho que reflete na imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Eu fico até emocionada vendo isso. Eu nunca pensei que eu fosse ver o Tony Stark crente louvando pra Jesus. Mas agora eu me sinto uma pessoa bem melhor vendo a Marvel alegrando meu dia com palavras tão belas quanto essas do Tony Stark em forma de louvor. É verdade. A gente tem aqui um cara vendendo um celular pelo Marketplace do Facebook. Aí ele colocou no anúncio. Vendo um Moto G8 Play funciona perfeitamente, nada quebrado. Aí tem a foto ali do celular, até então tudo normal e nada estranho. E do lado tem a foto de um tiozão com uma panela gigante de comida e uma jarra de suco na foto do anúncio. O cara selecionou a foto dele sem querer. Mas na verdade, eu acho que tudo isso tem uma explicação. É que aqui nesse anúncio você compra um Moto G8 e ganha um tiozão gordo comendo uma bacia de comida de brinde. Tem vantagens maiores do que essa? Comprar um celular e levar um velho gordo de brinde? Eu ia adorar levar um tiozão pra minha casa. Eu só não ia gostar se ele comesse toda a minha comida porque aí as coisas iam começar a ficar complicadas pro meu lado. Mulher é presa após perseguição em alta velocidade e diz que precisava fazer cocô. Todos fazem cocô, nós sabemos disso. Mas isso não é desculpa pra cometer delitos e colocar pessoas em risco. Escreveu o departamento de polícia em nota sobre o ocorrido. Aí tem a foto da mulher toda aflita. Mas é aquela coisa, quando a natureza te chama não tem o que fazer. Ou você tenta achar um banheiro o mais rápido possível pra não acontecer uma catástrofe nas suas calças. Ou você respeita o trânsito e caga ali mesmo enquanto dirige. Acelera Jesus, acelera! Mas parece que a polícia não entende que é necessário cometer certos delitos e colocar a vida dos outros em perigo quando se trata de merda. Ou melhor dizendo, ficar com o cu na mão prestes a cagar nas calças. Eu consigo entender perfeitamente a dor dessa velha aflita nesse trânsito. Aluno que fez sexo durante a aula online e será alvo de processo de Universidade Federal. Aí o cara comentou embaixo. Pelo menos agora eles viram que é um aluno exemplar. Não perde uma aula nem fudendo. Esse daqui não perde nenhuma aula nem fudendo no sentido completamente literal da palavra. Agora, o porquê de processar esse aluno tão exemplar que não perde uma aula até quando tá fudendo com alguém, eu não sei. Eu pensei que o importante aqui era não faltar as aulas, mesmo estando extremamente ocupado com certas coisinhas. A gente tem aqui uma drogaria raia. Aí tem ali ó, estacione. Aqui seu cu dado é sempre bem-vindo. Parece que alguém foi demitido por aqui. Hum... Pra quem quer dar um cu, essa drogaria é o lugar ideal pra isso. Você vai ser muito bem recebido e bem-vindo com o porém de que o seu cu tem que ser dado dentro da farmácia. Então, pisou ali dentro, automaticamente o cu já não é mais seu. Como a vontade mulheres 13 e 90, como a vontade homens 15 e 90. Eu não entendi aqui o porquê comer mulheres é mais barato do que comer homens. Eu senti esse anúncio aqui um tanto preconceituoso. Cadê os direitos iguais que as pessoas tanto falam nesse mundo? Esse cartaz aqui é extremamente... Machista! O preço tem que ser igual pra todo mundo, não é mesmo? Exceto pra pessoas que fazem dancinha no TikTok. Aí, não. Se você estiver precisando de um professor, me dá um toque. Pra quem aí tá afim de umas aulas de Karatê ou quer virar um samurai, contratar esse carinha aqui é o ideal pra isso. O senhor Miyagi da Deep Web. Não, não é essa não, não é essa não. Pelo menos eu acho que você vai sair bem satisfeito e pronto pra se proteger das forças do mal com esse belo e sábio professor manuseando essa faca aqui de uma forma extremamente profissional. A gente tem aqui a foto de um cara com uma setinha apontando pro pescoço dele. Aí embaixo tá escrito... Vendo pescoço humano semi-gordo. 5 mil conto. Os caras tão pensando que a OLX virou mercado negro onde as pessoas vendem e pagam pra poder ter um pescoço semi-gordo. Foda mesmo é o preço disso daqui. 5k pra um pescoço? Nem fudendo. Eu prefiro mesmo ficar com o meu. Eu me pergunto aqui o porquê eu vou querer um pescoço humano semi-gordo. O que eu vou fazer com isso? Brincar de ser gordo? Então brinque direto. Tem uma plaquinha aqui. Tá escrito... Por favor não defecar na borda do vaso sanitário. Outras pessoas ainda irão usar o banheiro. Grato. Olha, a gente até entende quando a pessoa mija fora do vaso. Acontece de deixar uns pinguinhos na borda. Agora errar a merda no buraco já é meio estranho. Até porque pra você cagar não precisa nem mirar com o cu. É só sentar e mandar ver, mas pelo visto deve ter gente que tá esfregando o cu na borda desse vaso aí pra poder se limpar, porque não é possível. Que nojo. Uma cadeira aqui extremamente estranha com a cabeça de Jesus e as mãos e as pernas. Cadeira game formato de Jesus, 600 conto. E agora eu te digo, tem coisa melhor do que incrementar no seu setup uma cadeira game com a imagem de Jesus Cristo nela? Pelo menos você vai tá jogando abençoado. Precisou de esterco? Fale com Paulo Bosta, empresário de merda. Empresário de merda, literalmente. Agora nada melhor do que vender um esterco fresquinho saído direto do cu do animal pra clientela. Mas é isso. Se caso você precisar de alguma merda, é só chamar o Paulo Bosta que ele deixa o esterco fresquinho na porta da sua casa e pronto pra ser utilizado. Votem Paulo Bosta, 17, 1, 2, 1. Que te dou a resposta. Paulo Bosta, empresário de merda. Vendo uma mesa de vidro desmontada, 400 reais, aí tem a foto da mesa de vidro, que na verdade tá toda cagada. Quer dizer, desmontada por 400 conto. Esse é o tipo de mesa de vidro que você pode locomover pra qualquer lugar facilmente, pra facilitar a sua vida. O triste dessa história é que você vai desmontar ela e nunca mais vai conseguir montar de novo. Motel evangélico. Aí a gente tem a plaquinha ali das regras do motel. É isso. Você vai ali pro motel só pra reproduzir filhos e não pra se divertir. Porque é pecado. E antes de cometer o ato de trepar, tem que orar porque Deus tá vendo tudinho. Puta merda. Eu acho que eu ia ficar meio tímida nesse hotel aí. Banho de cu. Aí um monte de boneca com o cu aberto saindo água de dentro. E os caras lá tomando banho na moralzinha. Isso sim é que é um chuveiro de respeito. Imagina só um chuveiro desses na sua casa. Com o cu da boneca aberto e esguichando água. Não tem nada estranho aqui. Confia. Brasileiros sendo brasileiros, né? Chocolate ao leite no formato de um sino natalino. Recheado com chumbinho. Pulo 24,90. Esse daqui é o tipo de chocolate que você pode dar pro seu pior inimigo. Pra sua sogra, pro seu amigo que não divide comida com você. O legal disso tudo é que você come o chocolate e ainda morre de brinde. Com certeza não tem presente melhor do que esse no natal. Alguém aqui colocou no grupo de decoração bonecas de crochê. Aí a foto lá das bonecas. Horrorosa. Como é que posto uma coisa dessa? As pessoas não podem divulgar mais o próprio trabalho delas pra vender. Porque tem gente ali que fica pistola. Agora eu tenho que concordar que isso daqui não parece uma boneca de crochê. E sim uma boneca do demônio. Isso daqui é mais feio do que um fofão, na moral. Parece aquele tipo de boneca que tem demônio dentro. Vendo o espelho usado por 100 reais. Você acabou de usar ele. Te vi no reflexo. Pago 50. Esse daqui é o típico cara espertinho. Que tenta achar as coisas baratas na internet. E quer ficar enchendo o saco dos outros pra fazerem cada vez mais barato. Ninguém gosta de negociar com esse tipo de gente, na moral. Preciso de uma namorada. Aí a gente tem a foto dele ali, ó. Todo pomposo. Esse daqui é o carinha que atingiu o nível da carência mais de 8 mil. Foi tanta carência que ele nem usa o Tinder pra achar alguém. Isso e o próprio LX. Nada melhor do que usar o LX como site de relacionamento com pessoas. Bom, esse foi o vídeo. Até mais. Tua zã do...